Hora da Central do Tempo, Camila Alivian está na área para trazer detalhes também do fim de semana e a chuva está chegando mesmo. Está chegando, está chegando com tudo, o Rio Grande do Sul, tadinhos, é que vão receber realmente de maneira volumosa a chuva. Para a gente a coisa é um pouquinho mais tranquila, inclusive a sexta-feira chegou para iniciar uma sequência de dias assim, carrancudos, emburrados. E isso acontece porque aquela frente fria que eu falei que estava se formando ontem no Rio Grande do Sul, adquiriu características semi-estacionárias. O que isso significa? Significa no bom português que ela vem devagar, quase que parando. Entre hoje e amanhã ela vai seguir favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva somente nas áreas de divisa com o estado gaúcho. O tempo já está carrancudo aqui em Floripa, vale dar uma espiadinha ao vivo nessa nebulosidade que vem crescendo ao longo do nosso dia. Percebam que as nuvens já são cada vez mais densas, os pontinhos de céu azul são mais curtos, o céu deve ficar bem cinza durante o fim de semana. E esses 18 graus, aproveite, nem está tão quente assim, mas vai ficar bem mais gelada a nossa tarde de sábado. E o vento está ali, balançando a nossa vegetação. Inclusive, aqui em Floripa e região, ele promete roubar a cena a partir de hoje. É o vento sul, vento sul para os íntimos, famosinho aqui no litoral. Ele vai ganhando força aos poucos. O seu pico de intensidade vai ser no Domingão, rajadas de até 50 km por hora. Devem ser registradas desde o litoral sul até o litoral norte de Santa Catarina. Toda a costa tem este aviso para ventos mais intensos. Então, prepare-se para botar vários casacos, porque amanhã, além do vento, o cinza ganha força. Tempo nublado, predominando na maior parte do dia. Pancadas de chuva entre o final da tarde e a noite. É uma chuva mal distribuída. Mas com ela e mais esses outros fatores, a temperatura não sobe muito. Usa uma oscilação entre 9 e 16 graus em Palhoça e entre 7 e 10 graus em Angelina. No domingo, a chuva ganha ainda mais força. As pancadas devem ser intensas e contínuas em quase todo o estado. Tem uma exceção, o norte de Santa Catarina, que pela distância do Rio Grande do Sul, que é de onde vem essa frente fria, recebe só pancadas fracas e isoladas, até mesmo com aberturas de sol. As temperaturas vão ficar baixas ao longo do dia. As máximas vão ser de 8 a 14 graus na maior parte das cidades. E a nossa neve, a janela fechou-se. Então, a probabilidade dela aparecer está ainda mais baixa do que ontem. Praticamente inexistente a chance de neve. Não se descarta um tipo de chuva congelada que parece um mini granizo, mas mesmo assim, de novo, só em lugares muito altos, porque não devemos ter temperaturas negativas como esperado ontem. Então, sem chance de neve. Bom, mesmo assim, ainda com uma chama de esperança, porque tecnicamente, pelo jeito, não há oportunidade, muita gente sobe a serra no fim de semana para curtir um friozinho também, que é gostoso. É, ele vai estar ali, é um frio bastante gelado, com ventinho, então todo o charme do frio, do inverno... Está presente. Está mantido. Fundinhos deliciosos, maçãs, dá para aproveitar igual. Só que sem ela. Obrigado, Camila. Mostra no final de semana. Para você também. Obrigado, cara.